Olá povo de Deus, eu trago uma mensagem pra você hoje e hoje nós vamos falar da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé no teu coração, a certeza que Deus vai te responder, pode ter certeza como a palavra diz que se você crer, verás a glória de Deus. O nome fé é uma palavra bem pequenininha, você não tem noção do que o nome fé é capaz de produzir na vida de alguém. A pessoa que ela tem a fé dentro dela, ela não desiste por qualquer motivo. A pessoa que carrega a fé dentro dela, ela não desiste por qualquer palavra, ela não vai desistir por opiniões, mas ela vai ficar ali ó, olhando pra Deus, crendo que a qualquer momento a vitória vai chegar na vida dela. Se você agora está me assistindo através desse vídeo, Deus diz pra você, recado de Deus pra tua vida. Isso aqui é pra quem crer, você vai conseguir vencer esse obstáculo, você vai conseguir receber a sua vitória. Você sabe por que você vai conseguir? Primeiro, com fé, levando a fé no teu coração em Deus e crer que essa situação é passageira. Segundo, você não sair pedindo conselhos a qualquer pessoa. O defeito de muita pessoa é seguir conselhos de qualquer um. Às vezes tem muitas pessoas que ela consulta pessoas erradas. Às vezes a pessoa que você foi pedir uma opinião, ela não está na mesma fé que você. Talvez até uma pessoa incrédula. Talvez até uma pessoa que tem desejo de ser você e pessoas que desejam ter a tua vida. Então toma muito cuidado quando você pedir certos conselhos a certas pessoas. Se você coloca fé em Deus, se você coloca perseverança na tua vida e se você consulta a Deus, ah, meus irmãos, não tem como você falhar, não tem como você não receber as promessas de Deus sobre a tua vida. Às vezes as coisas têm dado errado porque você tem colocado a sua fé nas pessoas. É muito sério isso, é muito importante. Você preste atenção nesse vídeo e se você carrega dentro de você a fé e se você busca conselho e orientação dos céus, ah, pode ter certeza que aquilo que você espera, a resposta que você espera, ela vai chegar na tua vida. Mas esse é o conselho que eu dou pra você. Se você buscava conselhos em qualquer pessoa, sem buscar orientação a Deus, então a partir de hoje, pare imediatamente com essa atitude. Porque tem coisas que é pra você primeiro consultar Deus, pra poder Deus te dar orientações pra que você venha buscar a pessoa certa pra você conversar. Presta muita atenção você, esse é o recado de Deus pra você. Deus, ele tem coisas grandes pra entregar na tua vida. Só que pra você receber as coisas grandes de Deus, você precisa se calar mais, você precisa orar mais, você precisa se aproximar mais de Deus e parar de estar consultando pessoas erradas. Pessoas que não têm a mesma fé que você tem. Tem muitas pessoas que ela atrai com ela negatividade. E essa negatividade tá atingindo você, impedindo você de prosperar, impedindo você de receber a sua vitória, impedindo você de chegar até a sua comunhão com Deus. Mas eu lhe digo pra você, como a palavra de Deus diz, que o justo viverá da fé, ainda que esteja difícil na tua vida, ainda que você esteja na aprovação, fale com Deus, porque se você é um justo de Deus, você vai viver pela fé e Deus, ele vai entregar as promessas na tua vida. Deus, ele vai mudar essa situação, Deus, ele vai entregar a vitória pra você e a resposta pra você. Mas você precisa se desapegar algumas coisas. Você que tinha um hábito de ficar falando os seus projetos, os seus sonhos, pra pessoas que não têm ligação com você, então pare imediatamente no nome do Senhor Jesus. Não coloque dificuldade a esse problema. Coloca fé. Coloca fé diante dessa situação. E fuja, fuja daquelas pessoas que só querem informação sobre você. Pessoas que não vão te edificar. Pessoas que não vão te edificar. Fuja e consulte a Deus, porque Ele é teu amigo fiel e verdadeiro. E Ele tá a qualquer momento pra te responder. Ele tá a qualquer momento pra entregar o teu milagre. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Que Deus abençoe.